Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim! Hoje vamos desenhar uma tartaruguinha, atendendo ao pedido de um amiguinho muito especial, o Guguinha Serelepe, que também tem um canal muito legal. Vamos começar esta tartaruga pela cabeça. Essa tartaruga vai ter uma cabeça bem redonda. Então, começamos desenhando uma bolotinha e ela é uma tartaruga muito feliz. Então, desenhamos um sorrisão. Aí já podemos partir para desenhar a casinha da tartaruga. O casco, né? E aí fazemos a parte de baixo, aqui tem uma dobrinha e aqui eu faço outra curva seguindo a curva de baixo. Aí eu vou fazer a patinha da frente e faço aqui a patinha de trás, maior e um pouco puxadinha para trás. As tartaruguinhas têm um rabicózinho, piquitito, então vamos desenhá-lo aqui. Como ela está de perfil, a gente vai fazer a outra patinha, que é bem menorzinha do lado de cá, tá? Como se fosse a outra patinha aqui, que ela está andando, né? A outra patinha. Aqui a gente vai desenhar aqueles detalhes do casco da tartaruga. Aqui a gente vai desenhar o casco da tartaruga. Então, temos aqui nossa tartaruga desenhada. Agora nós vamos colorir. Ah, ficou muito fofa essa tartaruga. Adorei, espero que vocês também tenham gostado. Guguinho, se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Conta que foi uma homenagem a você, tá bom? Eu fico por aqui, deixo um beijo grande para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!